A Empaer é um órgão do governo do estado de Mato Grosso que trabalha em prol do desenvolvimento da agricultura do estado. Aqui em Canarana, há 39 anos, esta empresa está estabelecida com profissionais capacitados que diariamente, semanalmente e anualmente estão trabalhando, buscando novidades, trazendo para os produtores também inovações no campo agrícola. Está aqui conosco o Gildomar Avrela, ele que é técnico agrícola e extensionista rural, que vai nos trazer as informações sobre os trabalhos que estão sendo realizados e também a novidade do momento que é o algodão colorido. Gildomar, muito bom dia. Popular Gil, obrigado por nos atender e fale para nós sobre os trabalhos de vocês. Bom dia, eu fico agradecido pela presença de vocês. Em nome da equipe da Empaer Local Unidade Canarana, eu só tenho a agradecer. Realmente, a Empaer, ela vem, são 39 anos de trabalho no município de Canarana e nos últimos três anos a gente vem assumindo aí os trabalhos de extensão rural numa leva de funcionários que, através de concurso público, onde a gente foi contratado. A gente está criando um momento aí, é difícil, um momento de pandemia, onde se tem que tomar todos os cuidados. Nos últimos dias aí a gente está trabalhando em sistema de revezamento de funcionários. Nós temos um horário especial aí que é das sete e meia a uma e meia da tarde, não fechando ao meio-dia. Esse é um horário estipulado pelo governo do estado. Mas nós estamos atendendo a população, o público nosso, agricultores, tanto eles os familiares, o produtor médio, o grande produtor, que tem o interesse do nosso atendimento. E, graças a Deus, a gente tem dado um foco no nosso trabalho e realizado os atendimentos dentro das nossas condições e tentado levar satisfação para esses produtores. O Gil, ele há muitos anos trabalha nesta distinta empresa do governo do estado, a Impaer, essa entidade que tem o objetivo de valorizar e trazer sempre inovações para o homem do campo. E ele tem se empenhado muito em pesquisas, em demonstrações e também em campos experimentais. Mas a novidade do momento está chegando para Canarana e para todo o estadão de Mato Grosso, como também para o Brasil, é o algodão colorido. E o Gil de Mar tem aí todas as informações sobre as vantagens de esse produto chegar com mais facilidade para as indústrias e também valorizar e baratear mais os custos. Como é que está sendo hoje, Gil de Mar, para as empresas, esse produto agora chegando colorido? Qual é a vantagem? Olha, quando a gente fala a Impaer, a gente tem esse papel aí de nós ter que levar alternativa para o produtor rural, com foco especial para o agricultor familiar. Agregando o conhecimento que a gente tem do agronegócio, a gente vem criando algumas alternativas de produção para essas famílias no campo ter renda financeira, ganhar dinheiro lá no campo, além de trabalhar para fazer a sua própria sobrevivência lá no campo. E nesse sentido, além do gergelim, nós trabalhamos esse ano em uma pesquisa com foco em algo que pudesse agregar mais valor futuramente para essas famílias lá no campo. E numa parceria aí de trabalho com a Embrapa, Algodão, a Impaer, unidade local de Canarana, e também com a meta, assessoria agrícola, a gente montou um campo de quatro materiais de algodão colorido. Nos surpreendeu a produção, a gente estava na dúvida se esses materiais, considerados um algodão sustentável, devido à coloração ser natural, ele não precisa fazer a pintura desses produtos, diferente do algodão branco, que ele precisa fazer toda a parte de tingimento do material, esses são coloridos naturalmente. Então, são considerados algodão sustentável. No mundo hoje se fala muito no algodão sustentável. E Canarana hoje tem um trabalho desenvolvido pela Impaer. Nos surpreendeu a produção. Então, assim, o próximo ano é bem provável a gente só estar dependendo de uma empresa para a gente fechar a parceria de compra. Agora, eu sempre digo que o algodão colorido, ele nos surpreende pela adaptação que aconteceu aqui na Canarana, pela produção que nós tivemos, mas eu sempre reforço que o algodão colorido ele é um nicho de mercado. Você não pode plantar sem você ter o seu comprador firmado. Eu reforço, ele é um nicho de mercado, é um algodão sustentável por ser colorido naturalmente. E hoje as grandes redes da moda, eles vêm buscando esse tipo de produto. Mas desde que se tenha aquele empresário, aquela empresa parceira firmando os contratos antes do plantio. Então, a partir de agora, esse é o objetivo nosso aqui da Impaer, buscar então a parceria dessa empresa para a gente, então, o ano que vem, Safra 2021, já iniciar com os pequenos produtores. A gente vai iniciar pequeno, nas pequenas propriedades, primeiramente, incentivar então o plantio desse produto e a comercialização da produção depois. Engil, esse material que nós temos aqui, que podemos ver, o algodão colorido, todo esse trabalho de pesquisa, essas variedades em cores, vemos aqui até um algodão, um tom esverdeado, muito bonito. Todo esse trabalho de pesquisa é da Impaer, é uma tecnologia brasileira, ou já é uma tecnologia que veio de outro país? Não, esses materiais, eu, preferencialmente, quando se trata de fazer uma pesquisa de algodão, de gergelim, de mandioca que a gente tem, eu dou preferência para materiais da Impaer. Esses, então, são quatro materiais oriundos da Impaer, são materiais melhorados no Nordeste brasileiro, onde a Impaer tem um trabalho muito forte em cima disso. Então, a semente veio da Embrapa para a gente. Então, é material e é tecnologia brasileira, e a Impaer tem essa função de adaptar as condições locais e levar essas tecnologias, então, às pequenas propriedades e adaptar dentro dessas pequenas propriedades o modo de cultivo para se ter, então, um algodão sustentável e agregador de valores. O algodão está sendo uma cultura já de safrinha, aqui que está sendo já implementada e consolidada na nossa região. Ela já vem trazendo resultados positivos, ou seja, está sendo atraente o produtor rural deixar o tradicional milho safrinha, ou quem sabe o milheto, ou outra cultura para plantar o algodão? Olha, eu tenho visto, eu tenho acompanhado aí um pouco as lavouras de algodão em escala comercial, o algodão branco, mas assim, o que eu vejo? É mais uma opção de safrinha. Nós não podemos deixar de plantar o milho, nós não podemos deixar de plantar o gergelim, nós não podemos deixar de plantar o milheto, a crotalária, o sorgo, é mais uma opção de safrinha para produtores. É um cultivo mais técnico, é um cultivo que demanda um conhecimento profissional maior, e ele deixa a renda? Ele deixa, como o milho deixa uma margem positiva, como o gergelim deixa uma margem positiva, o algodão também deixa. Hoje, Canarana, ela já está instalando uma algodoeira, o empresário, o Rodrigo Piscinini, ele está, acredito que nos próximos dias ele já esteja com os equipamentos funcionando, e tem dado certo. É uns meninos que estão tendo sucesso, mas eu deixo bem claro, é mais uma opção de safrinha, mas nós não podemos deixar de cultivar o milho, o gergelim, e os outros produtos aí. Gil, na questão dos defensivos agrícolas, temos aí um histórico de que o algodão é um cultivo que exige muito cuidado, muito uso de pesticidas, defensivos agrícolas, o que acaba, segundo os ecologistas, os ambientalistas, provocando até uma contaminação do meio ambiente, do lençol freático e tudo mais. Esse algodão aqui também requer essa quantidade de defensivos agrícolas, as pragas atacam também, da mesma forma, esse produto? Esse produto, especificamente falando do algodão colorido, ele é uma cultura como qualquer outra. Quando não há o cuidado, quando esse produtor descuida do controle, do manejo dessa cultura, a praga vai atacar. Nós, aqui, como a empresa, em Paer, eu, na função de extensionista rural, eu trabalho com esses produtores, e o projeto, ele vai focar muito, é o seguinte, a agroecologia. Nós iremos trabalhar essa produção desse algodão em áreas menores, trabalhando com defensivos, que eles sejam os biológicos, com inseticidas naturais, porque o mercado comprador, ele é exigente, e ele pede por um produto diferenciado. Então, eu tenho que adequar essas tecnologias. Mas eu quero reforçar, um algodão desse, dessa coloração, algodão colorido, por um algodão branco, ambos são atacados por pragas. Mas hoje a gente vê uma evolução agronômica muito grande. Se tem um monitoramento quase que diário dessas grandes culturas, então eu percebo que a incidência de ataque de pragas, ela se tem, mas o produtor tem entrado preventivamente, com produtos mais modernos, com produtos que não têm um agredido meio ambiente. São produtos que têm um efeito, um efeito fisiológico muito grande, e isso tem dado respaldo positivamente para a indústria têxtil. Um exemplo, a gente trabalha também com a soja, a gente monitora, não é feito como era feito antigamente, se fazer o combate, quando a praga infestou. Então, a gente monitora, e é o que eu faço nos pequenos produtores, hoje, desde áreas de pomares, a gente monitora e trabalha preventivamente. Gil, gostaria que você destacasse que essas variedades, são variedades aqui que têm cores diferentes. É bastante interessante a gente valorizar esse material, valorizar esse trabalho, porque são anos de pesquisa, muitos anos de pesquisa, para se chegar e apresentar ao mercado, e ser um produto que é um produto atraente para a indústria. É isso, Gil? Claro, ele é atraente por quê? Se nós pegarmos esse material, ele é marrom, ele é marrom por natureza, ele não precisa tingir. Nós pegarmos esse outro material aqui, ele tem uma coloração esverdeada, e isso é por natureza, é a cor natural dele isso. E isso tem uma agregação de valor muito grande no mercado desse tipo de fibra, porque ele acaba sendo, por ser uma coloração natural, ele é considerado, como eu falei anteriormente, o algodão sustentável. E isso deixa uma margem para o produtor, ou para aquele produtor médio, grande produtor que no futuro vai fazer uma parceria com a empresa que vai adquirir esse tipo de algodão, se deixa uma margem de renda, de lucro muito grande por aroba. Gil, ainda com relação à questão da produção, nós sabemos que normalmente, quando se fala em lavoura de algodão, se fala naqueles verdadeiros mares de lavoura branquinho, verdadeiro mar de algodão. Mas a partir de que tamanho de propriedade é viável o produtor pensar, eu vou plantar o algodão na minha propriedade como uma alternativa de segunda safra, mas pensando em tamanho, em viabilidade. A partir de que tamanho, ou a partir de que tamanho de área é viável já cultivar o algodão? Olha, falando em algodão, vamos falar do algodão branco, que é o que a gente conhece hoje nas áreas do Mato Grosso e muitas áreas do Brasil. eu digo assim, não tem tamanho de área. O que se tem que ter é eficiência. Você tem que ter hoje uma eficiência profissional, técnica, dentro da propriedade muito grande. Trazendo para o algodão colorido, eu sou um profissional que eu tenho uma precaução. Eu tento me calçar primeiramente com uma empresa que vai fazer um contrato de compra desses algodão. Aí eu estudo as condições do pequeno produtor rural, o agricultor familiar, e eu tento fazer, é como aconteceu com o gergelim, é um hectare, meio hectare, dois hectares cada produtor, para então no próximo ano, com o conhecimento adquirido desses produtores, eles tomarem a decisão então de ampliar as áreas. Especificamente o algodão colorido, aqui em Canarana a gente vai trabalhar áreas menores, começando de meio hectare por produtor, de um hectare até dois hectares, para aí sim, futuramente, conforme a necessidade da empresa parceira, que estamos buscando essa empresa parceira, ela tem a condição então de poder solicitar a esses produtores um aumento maior de área, e aí sim, aí passa para um produtor médio, um produtor grande, um volume grande de produto produzido. Ok, nós queremos agradecer então as palavras aqui do Gil, o Gil Domar Avrela, ele que é técnico agrícola, extensionista rural, um funcionário de longa data, desta distinta empresa, aqui do estado de Mato Grosso, a Empaer, que está há 39 anos aqui em Canarana, servindo a classe produtora, trazendo excelentes resultados, trazendo novidades e materiais como esse, que trarão muito mais renda, vai agregar muito mais renda e produtividade ao nosso município. Gil Domar, muito obrigado, e a gente tem sempre aí a disposição, nosso meio de comunicação, para você falar sobre os demais trabalhos que a Empaer também vem realizando. Eu que fico agradecido, em nome da equipe da Empaer local de Canarana, eu agradeço a presença de vocês, a Empaer também está à disposição da sociedade, sabemos que é um momento difícil, mas as oportunidades de negócios continuam, e nós temos que pensar sempre para frente. Fazer extensão rural não é fácil, mas o mais difícil ainda é você ter que, hoje, você ver a realidade, você pegar a situação das famílias no campo, é você ter que fazer extensão rural e você ser um empresário delas para intermediar negócios para que essas famílias tenham renda no campo. A Empaer está à disposição, a gente tem tentado trabalhar da melhor maneira possível, o momento não é fácil para todos, mas nós vamos passar dessa. E, novamente, eu agradeço, e, logicamente, nós temos muito mais novidades aí, e, assim que der, a gente volta a conversar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.